Salve, salve, galera! É o seguinte, voltamos pro nosso cenário normal, a gente saiu da mansão tropa agora, não quer dizer que a gente não vai mais aprender nos vídeos. Não, galera, a gente vai tá lá pra gravar sempre, só que a gente mora na nossa casa, assim, a rapazada da tropa mora lá na mansão. Mas, enfim, cenáriozinho normal de volta, quem tá com saudades comenta aí. E hoje, tamo aqui com mais um vídeo da série, fingindo ser youtuber de Free Fire com o Bander Angelical. E dessa vez é uma pessoa que a rapazada pede muito, assim, pro play de ambulador. Tem que amassar, hein, Bel? Já ouviu desde o começo aqui, que se não tiver amassando na partida, vão falar, não é ele. É, verdade. Que é o seguinte, galera, vamos fingir ser Loud Tourzinho. É, tá ligado, né? 14 anos, prodigio do Free Fire, sei lá quantas NFIs, já tem, acho que é duas, se eu não me engano. Doidão. E é o seguinte, o nick dele é Loud Espaço Tour com três R's. Eu não consegui botar igual, né, porque não tem como. E eu botei Loud Espaço Tour, aí eu coloquei dois R's, um espaço e ponto. Porque o ponto, às vezes, várias vezes, espaço é despercebido, tá um nickzinho que ficou bem igual. Ainda mais espaço é despercebido, porque você tá jogando lá, aparece no meio da partida. Aí, assim, uns pontinhos, assim, a grama, as paredes, ninguém percebe. Acho que vai dar bom, rapaziada. Apoia com like nesse vídeo aqui, pra mais vídeos dessa série aqui, se você quiser mais. Tem muita gente. Porque agora a gente já teve uma nova ideia, rapaziada. Vamos fingir duas pessoas com o mesmo nick e com o Bander Angelical na mesma partida. Se inscreve no canal, você que é novo, pra não perder as novidades. E vamos pra partida, fingindo o seu tourzinho. Que o tamanho dele nós já devemos ter, né, porque daqui a pouco o menino já, de 14 anos, já... Não, ele é pequenininho. Ele é pequeno mesmo? É, mas daqui a um ano ele já passa a nós, Belga. Não, acho que daqui a uns dois. Aí, ó, já vamos lançar o cachorrinho, pra ver se a galera percebe. Lembrando que o Belga colocou a mesma skin que ele usa também. Sim, coloquei. Loud, turzinho. Loud, aí, ó. Oxe, mãe. É o mimimi. É o menininho? Eita. Pera aí, como é que ele pega tudo isso também? Não tem pra vender essa dança. Já sacaram a dança do cachorrinho. Sim, sim. Vamos assar. Eita. Só zero. Oxe, parece que o cara tá querendo falar que joga, né, porque o turzinho tá aqui. Quer pagar de malandro. Que isso, velho? Que isso, mano? Os caras tá falando bem, os caras tá falando bem. Os caras vai ver, né, Belga? Quer chamar atenção, quer chamar atenção. Vamos ver se vocês falam alguma coisa do tur. Eita, dois morreu já, velho. Já morre e já finaliza pra ver o banner. Aí, ó. Já vai vir, ó. Já tem um me vendo. Já tem um me vendo. Ih, todo mundo morreu, Belga. Vou fazer um cachorrinho agora. Aqui, ó. Não quero mais jogar. Ah, não gosta do turismo? Não, não, não. Não é o turismo, não. Não é o porquê, não. Eita, Belga. Tu conta três. Agora vai. Tem que apresentar. Movimentando. Tem que movimentar pra mostrar que é o emulador. Movimento, movimento. Toma. Nossa, tomei uma só de M500. Caraca, velho. Essa aí não tem como falar que isso foi ruim, porque tomou uma só. Ele tá com o banner. Ele tá com o banner, ó. Ah, não parei, Davião. É porque eu jogo no padrão, sabe? Aí não dá pra ver. Aí não dá pra ver. Mas agora ele sabe que é o turzinho já. É verdade, rapaziada. Quem joga no padrão, no suave, não consegue ver o banner. Ih, papai. Agora os caras já sabem que é o turzinho, mano. A roupa tá igual ainda? Quem que tem a roupa? Tipo, é um passo antigo esse aqui, né, Belga? É, eu acho que é o passo do... Turzinho vai reviver aqui, ó. Lauditura, ó. Agora eu vou lançar a dancinha ainda. Daqui a pouco o povo vai desconfiar que não é você, não. Porque você tá querendo muito provar que você é você mesmo. Os caras já acreditou. Ah, a gente faz uma dancinha pro cara, velho. Então, já acreditou e deixa dancinha. Turzinho gosta de usar emotes. Nossa, deu um capinha ainda. Capinha cagada, mas o resto foi só peito. Eita. Eita. Tem cara aqui. Peguei na muva, peguei na muva. Ah, mas você não tá de place, não. Oxi. Toma, toma. Toma, comigo é pouco. Aqui é outro. De perto assim é difícil, velho. Nossa, amassei agora. Ressa tudo, ressa tudo. Claro que é o voz de galinha. Eu nunca fiz assim, hein. Calma aí, vamos ouvir isso, cara. Será que eu tô no meio baixo? O voz de galinha. Tem galinha, gente. Que estarese de galinha. Acho que ele tá íntimo também. Tem um banner de lical. Tem 200 e coisa. Aí, ó. Tem o banner. Você vê que estarese de galinha. Tava desconfiando. Tava achando que é o voz de galinha, velho. Não, não, não. Não tem secretos. Os mil que vocês tanto falam. Então, pra mim, tá no mesmo. Ah, não conhece. É o mini. O que é isso? Eita. Eita. Onde é que eu... Continua sendo o mini. Onde é que eu... Continua sendo o mini. Ela falou que é o mini. Meninim, velho. Mas, quase, vai currando pra ver que é o Turzinho. É. É um mininho que joga muito. Só precisa saber isso. Aí, ó. Ele joga muito. Só precisa saber disso. É aquela do macro? Do macro? Eita. Ela sabe quem é sim. Ela tá zoando. É, ela tá zoando. Acho que ela é hater do Turzinho. Não é possível, né? Pra falar que é do macro. Que não conhece, né? É, então. Ou ela tá querendo menosprezar mesmo. Que ela sabe quem é. Tá. Ela sabe que é fingir que não sabe. Aí, ó. Ela quer pagar de malandra, ela, Belga. Vou amassar de novo aqui. Pra mostrar minha habilidade do Turzinho. Menino prodígio. Quem é o voz de galinha? O meu pai é eterno. É um influenciador também. Minha jovem do ar. Tá, achando que é o voz de galinha que tá imitando. É. Ó, geralmente, antigamente, é um Belga que fazia isso, né? Agora virou o que é o voz de galinha que faz? É, ué. Trilhões, 31. Ó o cara. Ó o cara que ele mostra a habilidade de novo. Mas não é ele, não. O ID dele é... Começa com o ID. Ah, os caras sabem até como começa o ID. Mas é o Belga. Os caras acham que é o voz de galinha que começa com o ID diferente. Então, os caras tá achando que é verdade, então. Aham. Vai, Belga. Agora é a tua hora de brindar. Vem. Vai. Toma. Ah, movimentação tá boa. Eita, outro aqui. O Joel já tava... Ô, o Joel já tava solto. Como assim, velho? Vai passarinho, vai morrer. Vai morrer. Tá ali em cima, ó. Vai pular e vai morrer, ó. Ih. Aí, ó. O cara vai usar o carro. Vou fazer de novo aqui o cachorrinho pra galera. Vou mandar a filha achar, não tem como. Ah, caralhinha. Para de esfregar essa desfrega na minha cara. Só porque eu acho que é dela. Cara, eu tô desfregando. Oi, gente. Para de esfregar na minha cara. O que que eu tô esfregando? É, valeu, Belga. Você tá querendo muito se provar. Os caras estão tendo a voz de galinha. Ah, não. Ela falou para de esfregar porque ela gostou do emote, eu acho. Vai, vou pro ruchadão insano agora, família. Vou mostrar que eu sou o tour. Peraí, peraí. Toma. Outra aqui. Vai, pai. Põe a cara. Ih. Jogou joão na cara, Belga. Vem, doidão. Vem, doidão. Não, agora eu vacilei. Aí não, né, parceiro. Vai, levanta o tourzinho aqui. Levanta o tour. Isso, que é a família. Peguei a dozinha aqui. Vamos pro Vapo. Não pode deixar barato, mano. Oxi. Ah, velho. Calma, acho que é o contrador. Vai, vai. Jogou de pé. Jogou de pé já não vão achar que é o tour. É. Aí, Jogou de pé já não vão achar que é o tour. Fazer a neiduzinha. Poder influenciador, né? Ele não. Aí, ó. Não te para, eu digo normal, que eu espero. Ai, calma. Como é normal? O que que tem? Não tem motivo, mano. Aí, ó. O normal tem o banner ali, calma. Oi, raque. Grande bosta. Um dia vai chegar pra você. E aí? Ela é grande bosta? Ela é hater do tourzinho mesmo, Belga. Vai, vem. Eita. Eita. GHP, mano. Ah, não pode deixar barato, não. Calma, calma. Se tu morrer, os caras não vai acreditar. A garela, você ficou chorizou pra ela dar, mano. A milha é hater do tour, família. Falou que depois vai dar o banner. O banner é pra identificar quem é e quem não é, né, tropa. Ela não tá sabendo de nada. Ela não tá sabendo de nada. Pra mim, minha internet parou de travar, velho. Ah, cara, que acabou o jão, hein, Bel. Encosta o cano, né, Bel. Calma, calma. Não dá um barco. O cara vai encostar o cano. Ó, só no ruxadão. Cadê? Aí, tá a costa. Ô, pai. Nossa, tomou um capa. Ave Maria, toma esse capa. Vai. Ah, os caras curtiam. Você viu o Ave Maria? Toma esse capa. O capinha foi bem encaixado. Aí, ó. Não, agora deu uma representadinha. Vai, Belga. Sou o primeiro aqui ainda que tá mais matando. É, só o jãozinho de pé, assim, que eu acho que dá uma desconfiada, né? É, o jãozinho de pé dá, né? Mas, em breve, a gente vai estar jogando em um emulador e eu quero ver, né, Belga? Vai o ID do Tuzinho, velho. Quando eu morrer, eu vou ver. Não, eu vou... Ah, o cara vai ver o ID? Ah, o ID não tem como... Não tem como... O cara vai se matar pra ver, mano? Ah, agora a gente vai ser descoberto na hora agora, Belga. Deitou um facinho ali. Nossa, Belga. Agora tu e eu, amigo contra dois. Quatro. É a ladra. É a menina. Conhece a voz dele, né? De dois. Ai, agora eu tô com o Tuzinho, mano. Agora tem que achar o Tuzinho, mano. Não, agora é só a capa. É a outra aqui, ó. Vou tomar só a capa. De bunca também, assim, ficou fácil, né? Será que o cara já foi ver que eu sou um Tuzinho? Caralho, Tuzinho, sou fã, mano. Acho que tá o fã. Não, caralho, Tuzinho, sou fã. Acho que ele não conseguiu ver o ID, porque é difícil achar o ID. Tem que ver um vídeo, alguma coisa que aparece o ID, né? Faça, assim. Tem cara aqui, ó. Vai, vai. Não morre, não, ladra. Deitei, ó. Vai. Aí, ó. Não morre, não, menininho. Ela não chama nem de Tuzinho. Ela chama de menininho. Ela não gosta do Tuzinho, família. Rindo da cara dele. Verdade. Chamando de babaú. É, mano. É. Sei lá. Já tá na dúvida ainda. Ai, que mudou de carro, hein? Vou matar os quatro. Passar o carro, hein? Deixa eu rirar esse kitzinho aqui pra garantir que se deixar a menina, acho que ela morre. Ó, falou que não é, não. Que é algum influenciador. Toma. Ah, não vou jogar mais, não. Mata tudo. Não vou jogar mais, não. Mata tudo sozinho. Estava quase morrendo e ele matou. Ainda vai. Essa daí eu dou, assim, vai. A menina não gostou do Tuzinho, família. Eu vou ficar assim atrás. Eu vou fazer igual a Tuzinho. Eu vou ficar sem mim, se eu me der. Oxi. Ela... Pra que, né, Bel? Essa agressividade com o Tuzinho? É, deixa o cara em paz, né? Ah, passa 1.100 na cara do seu inimigo. Ou 3 vezes no peito, porque aqui nós é que nem um racha. Aqui nós é que nem um racha, hein? Eita, eu não contou. Meu Deus do céu. Nossa, agora eu vacilei demais. Um capinho só. Já era, foi finalizado, família. Movimentando, vai dar a ca... Eita. Foi abaixar pra atacar o gel, demorou, né, Belga? Ih, 3x3, vai. Não pode deixar. Não, agora nós nem ganhamos. Os caras vão achar que não é o Tuzinho, mano. Fala pra ele que não é o Tuzinho. É algum influenciador. Os caras acham que não é o Tuzinho, eu acho. Ele tem aquela doceia fofinha do Tuzinho, eu quero. Ela quer do cachorrinho. Fala, né? Esse negócio que eu tô falando é... Não dá bala agora. Nossa! Agora pode falar que é ele, né? Não deu pra dançar a mala. Falando que tá babando o ovo do Tuzinho, velho. Ela não gosta nem um pouco dele. Ela é hater do Tuzinho. Encontrou uma hater, família. Ai, Belga. Taca o gel, taca o gel. Nossa. Vem, vem. Vem gostando do cano. Nossa. O cara... Movimentação mais... Nossa, eu não ia passar aqui. É a última, esse aí é o último. Ah, tá show, tá show. Aí, ó. Os caras querem que o Tuzinho fale. Eita, é claro. Vamos ver o banner aí. Vamos ver. É um menininho. Por que é um menininho, velho? Eu vou chamar tudo. Ah, tá aqui que ele vai vir. Só ele. Não, não. Eu vou ver onde deu mais. O banner dele. Aí, ó. Viu o banner. Ai. O negócio é o banner. Aí, ó. Dove que o também, ó. É isso, família. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto e até o próximo.